Esse é o JR do BC Chujuca joga dinheiro, porque eu sei que ela gosta Quer beber esse pão PC e dá pra tropa dar uma bola Esse é o JR do BC Esse é o JR do BC Fazer uma corte viral do B Toga, puzeta, penta, penta, penta pós fria Esse é o JR do BC Jujuga Joga dinheiro Porque eu sei que ela gosta Quer beber esse teu PC E da patroa da Marcola Deixa ela em brazada Que vai se soltar piranha Tudo começa no baile E termina numa cama Esse é o J.A.R. do PC O papo todo espelhado Eu olhando pra outro lado Ela sentando pra caralho Mas voltando o assunto Do papo que eu dei primeiro Se a novinha quer moral Tchutchuca joga dinheiro Vai de nem jogar dinheiro Que a novinha vai fazer Marcola Vira um puteiro Sozinho joga dinheiro Posquinha joga dinheiro Que a novinha vai fazer Marcola Vira um puteiro Esse é o J.A.R. do PC Jogar por C.A.R. do PC